E aí, meus amigos do Vitor, eu estou falando mais um mês com vocês com uma receita incrível. Faz tempo que eu não apareci aqui em cara, né? Porque apareci aqui no vídeo, é um pouquinho mais difícil, mais complicado, sabe como é que é? Mas este bolo para outubro precisava, que finalmente vou fazer um bolo que eu sempre, sempre, sempre quis fazer assim, mais original, mais de raiz, digamos. Que é o famoso bolo Souza Leão, patrimônio imaterial de Brasil. Ou melhor dizendo, de Pernambuco. Para quem não conhece, é um bolo bem simples, até diria assim, não tem muitos ingredientes, como vocês podem ver aqui. Ele é a base de mandioca, leite de coco, vai uma quantidade interessante de gemas, de açúcar também e de manteiga. Mas ele é bem famoso, bem tradicional de Pernambuco. Como eu comentei rapidinho antes, ele é sim patrimônio imaterial da cultura aqui do Brasil. Tem até a lei aqui, foi de 2008, lei 13.428 do estado de Pernambuco. Que tem toda uma lenda, tem toda uma história por trás deste bolo, né? Que é bem centenário, centenário? Não sei se ele é centenário, mas ele é bem antigo, provavelmente deve ser, né? Da família Souza Leão, lá do Nordeste e tal, assim. E passou por gerações. Esse bolo, assim, mais tradicional, assim, eu nunca fiz por causa deste ingrediente aqui. Vocês podem estar olhando e podem dizer, ah, mas parece um polvilho, uma massa de mandioca, assim. É uma massa de mandioca, mas ela é até um nome diferente, ela é chamada de puba. Que é a mandioca que ela foi fermentada e depois transformou nessa massa aqui. Durante a faculdade, alguns anos atrás, a gente até fez, mas como esse produto não é tão fácil de estar encontrando fora de grandes centros, lá do Nordeste, é um pouco mais difícil. Então a gente faz as adaptações. Porém, encontrei a massa puba, comprei. Essa daqui, ó, eu tava com um pouco de receio de, como eu nunca fiz, né? Eu nunca vi, né? Se era realmente a puba-puba mesmo, né? Porque, né? Sabe como é que é, né? A gente não tem um parâmetro ali de comparação. Mas quando eu abri aqui, eu acho que ela tá fermentada, sim, porque tem um aroma de azedo, né? Tem um... O gosto, eu não sei porque eu não experimentei, mas o aroma tem um azedinho de fundo, não é aquele azedo de comida estragada, né? É um azedo de fermentado, pai e tal, bem característico. E ela é, digamos, meio que fresca. Quando você pega com a mão, pega com o pé, isso é meio que esquisito, né? Mas também pode, enfim, você decide. Tem uma umidadezinha de fundo e tal. E ela não é tão fininha quanto um polvilho ou a goma pra fazer tapioca, por exemplo. Porque ela é só o polvilho doce hidratado, a fécula de mandioca. Aqui tem, acho que tem um pouco das fibras ainda, tal, alguma coisa assim. A minha ideia original era fazer essa massa puba aqui em casa. Fermentar a mandioca, tarará. Só que aí eu me esqueci de um pequeno problema. Na época que eu pensei em fazer, tava meio frio. Ou seja, pra fermentar ia demorar, assim, horrores, né? Porque depende da temperatura. Alguns lugares dizem que pode demorar de 7 a 15 dias, dependendo das condições do ambiente. Mas aí eu falei, hum, vai que dá errado e eu perco a mandioca? Melhor vamos ver se eu consigo comprar. E comprei. O pacote de 1kg custa mais ou menos, pelo que eu vi, de uns 12 a 15 reais. Eu paguei 13, né? Então, como é uma receita bem tradicional, lá, né? Assim, meus amigos de Pernambuco, não me xinguem, tá? Eu tentei procurar várias versões, como faz. Cada família vai ter a sua. Cada lugar vai ter o seu jeito de fazer. Fiz aqui um bem bolado com o que eu achei, pra ter uma quantidade não muito grande. Porque a tradicional, mesmo assim, que você encontra, leva 24 gemas, minha gente. É muita coisa. Então, a gente deu uma diminuída aqui, porque, né? O começo aqui é bem tranquilo. Já estamos aqui com todos os ingredientes. Uma etapa que eu já deixei pronto. Ela começa com uma calda de açúcar em ponto de fio. Igual que a gente vai fazer alguns tipos de doce, precisa desse tipo de calda. Então, começa lá pra dissolver o açúcar com água, com bastante água também. Quando chega neste ponto de fio, a gente coloca a manteiga. É bastante manteiga. Algumas receitas vai de 200 gramas até 150. Então, eu fiz um bem boladozinho ali, coloquei 150. Faz aquilo lá, deixa esfriar um pouquinho. Tá aqui já faz uns 20 minutos que eu fiz, né? Então, tá meio quentinho, mas tá aqui já do lado. A manteiga entra um pouquinho gelada, porque ajuda a baixar a temperatura da calda também. Eu vou colocar já na nossa puba aqui, vou colocar as gemas, né? Que geminhas. Uh! Mais gema. Ui! Gema grudou. Beleza. E depois, minha gente, vai saber o que? Leite de coco. Sim! Então, leite de coco aqui também depende. Tem alguns lugares que vai mais, tem alguns lugares que vai menos. Aqui, eu tô colocando 400 ml. Uh! E aqui, eu recomendo, se alguém for fazer, se for fazer alguma receita equivalente a leite de coco, que você queira que tenha um sabor de coco mais interessante, mais gostoso, tente pegar leite de coco que tenha um teor de gordura bom, assim. Os mais caros, infelizmente, tem 20% de teor de gordura. E os mais baratos, gira em torno de 10. Então, o menos. Fica aí a dica. E por último aqui, vai um salzinho também, pra contrabalancear o tanto de açúcar que vai. E aí, aqui, a gente só mistura tudo. Alguns lugares, pra você alternar gemas com leite de coco. Eu não achei necessidade, porque no final vai misturar tudo. E como a mandioca aqui, assim, ela não vai crescer de uma maneira, ela não vai criar volume. E depois, como a gente vai colocar a calda que tem bastante umidade, eu não achei que tenha necessidade aqui, assim. Ah, e sim, gente, eu estou fazendo sentado, porque se eu fizer em pé, eu não caibo no frame, porque a gente é meio grande e o recuo aqui do espaço não é, assim, aquela maravilha, pra tá eu dentro daquela caixinha aqui e olhando aqui dentro, por mais que tenha uma câmera de cima, né? Sabe como é que é? Pode não parecer uma altinha meio grande, uma jamanta, assim, né? E o espaço não é, assim, dos maiores. Vira uma massinha aqui, ó, bem amarelinha, tal, por causa das gemas. Agora, a gente coloca a calda. Tá morninha já, já misturei aqui. Vai ficar uma massa meio líquida, né? Pelo que eu vi nas internets aí. Assim, eu falo que eu nunca fiz, eu fiz, só que eu não fiz com a puba, né? Então, eu já tenho uma noção de mais ou menos como tem que ficar. Bastante açúcar, meio quilo de açúcar, minha gente. Meio quilo, mas lembrando que tem bastante massa de puba também. Então, dá uma equilibrada aí nas quantidades. E agora aqui a gente mistura, pra deixar bem homogêneo. Olha só. Só pra... Ó, é bem líquida mesmo, assim, não tem... Ela não tem aquela leveza de um bolo que você faz com farinha de trigo, que você bate os ovos bonitinho, parará. Porque ela não tem estrutura pra tal. Tá, misturou. O que que vai fazer agora? Ela já vai assar, não? Então, praticamente todas as receitas que eu vi, tem que fazer o que, minha gente? Tem que peneirar. Peneirar pelo menos três vezes, pra tirar um pouco dessa fibra da mandioca aqui. Então, eu vou fazer isso também, peneirar bonitinho. Depois que peneirou, aí sim, coloca numa forma de bolo. Geralmente, todas as receitas que eu vi, é um bolo de... Bolo é ótimo. Em forma redonda, com furo no meio. Que eu acho que facilita pro cozimento, porque é uma massa bem líquida, né? Então, vai demorar um pouquinho mais. E aí, que a gente vai assar. Muitas receitas falam pra assar em banho-maria. E outras receitas falam pra não assar em banho-maria. Já vai direto no forno, como se fosse um bolo normal, tradicional, bonitinho. Eu vou optar por assar direto, sem banho-maria. Porque quem acompanha aqui o prato já sabe que o meu forno com banho-maria não funciona. É uma desgraça. Demora horrores pra assar qualquer coisa. Por exemplo, até alguma coisa no sous vide, que geralmente é mais demorada. É mais rápido no sous vide do que no meu forno com banho-maria. Pra vocês terem uma noção. Então, já de novo, meus amigos de Pernambuco, não me xinguem. E se essa parte aí eu tretei um pouquinho, mas eu fiz essa escolha pra facilitar a minha vida. A gente já volta com o bolo pronto. Tá aqui o bolo. O sousa leão, prontinho. Já desenformado. Tá meio douradinho. Já tá faltando um pedaço. Porque eu já cortei uma fatia pra fazer as fotos. Bonito. Esperei esfriar bem. Porque eu deixei um dia pro outro pra tá esfriando, né? Pra ter certeza. Bonitinho. Pode ser a loucura da minha cabeça. Pode ser verdade, eu não sei. Parecia que eu estava assando alguma coisa com queijo. Tinha um aroma, assim, que lembrava coisas lácteas, né? Laticínios e muito queijo, assim. Então, ele tem um cheirinho, assim, que você fala, olha, tá cheirando alguma coisa diferente aí. Cortando o bolo. Ele é mais denso, como eu tinha comentado. Como não tem farinha de trigo na composição, é basicamente só amido. Não tem tantas proteínas pra dar uma leveza, alguma coisa assim. Ele não está embatumado, né, gente? Ele é assim, ele é mais, digamos, denso, mas sem ser pesado, né? É meio confuso estar explicando isso. Tem uma textura mais de pundim. Pundim é ótimo. Pudim, digamos assim. Claro que aqui, talvez, pode ter uma diferença de como você for assar, né? Como eu assei direto, sem ser no banho-maria, isso também pode interferir um pouco. Não sei. Se você já fez das duas maneiras, me diga aí nos comentários. Eu optei pela mais fácil e mais rápida. E aqui foi 40, 45 minutos. Eu acho que é o tempo ideal pra estar assando. Ele já fica firminho, tranquilamente. Daí, aqui, experimentando o bolo, né? Eu fiz a tomada de garfada aqui. Ele me lembra, gente, no primeiro momento, quindim. Sim, porque tem bastante gemas, mais ou menos, né? Tem o fundinho de coco, porque aqui, no caso, tem o leite de coco. No quindim tem o coco, coco mesmo. E a textura meio cremosa, meio pastosa, assim, uma coisa. Me lembra um pouco quindim. Porém, tchan é a grande diferença de fazer esse sousa leão com a massa puba. E com uma, digamos, alternativa que você faz com a massa de mandioca sem ser fermentada. É que o gosto azedo, o gosto ácido, permanece no bolo e é bem perceptível. E por incrível que pareça, apesar de ter bastante açúcar, gente, não é um bolo doce. Hum, justamente pela quantidade de massa puba que vai. Esse aqui, eu fiz aqui, vai 500 gramas. E por causa desse gosto azedo que tem de fundo também, que você percebe. Começa assim, meio de levinho, depois, opa. Hum, tem um azedo aqui de fundo. Uma coisa, uma nota meio diferente, meio ácida. Que não é uma coisa que nós estamos acostumados, assim. Pelo menos aqui no sul e do sudeste não é tão comum ter um bolo com esse perfil. Por mais que nós tenhamos, 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 não sei como é que se pronuncia agora a conjugação. Bolo de limão, bolo de maracujá. Mas é um azedo cítrico que nós já temos, já estamos mais acostumados. Aqui é um azedo, é um ácido, mas não tem o fundinho da fruta. Então pode dar uma confusão alimentar. Assim, gostei, gostei, mas é diferente, não é uma coisa que eu estou acostumado. E eu acho, acho sim, que para quem não está também acostumado, vai achar meio esquisito o bolo. Eu acho. Justamente por causa desse azedo de fundo que a massa puba dá. E aqui já vai uma outra dica, talvez. Que, dependendo de qual massa puba você usar, vai interferir diretamente no sabor. e gosto final deste bolo. Se ela for mais fermentada, vai estar mais azeda. Se for menos fermentada, vai estar menos azeda. Então vai depender da marca, se você faz, isso vai interferir no seu produto final assim. Mas no geral, eu achei esquisito, achei estranho. Esquisito não, achei diferente. Hum, mas estou aqui comendo, achei gostoso. É uma coisa que você tem que comer, reflete um pouco, come mais um pouco. E é um bolo, digamos, rico. Como tem bastante gordura, você sente uma untosidade, por causa das manteigas e por causa das gemas também. Então, um pedacinho, ele é bem suficiente. Esse pedaço que eu peguei aqui para fazer o corte, fazer o vídeo, enfim, grande. Pode ser menorzinho, porque ele é bem rico. Ele é bem, né, aquela coisa... Uh, isso aqui é um bolo mesmo. E não diria que é um bolo de mandioca, porque mandioca em si não tem sabor de nada, né? Então é um gosto característico, assim, né? Então, o que dá mais sabor é o gosto azedo, esse docinho, e tem o fundo de coco. Você sente o coco também. Ah, se você já fez esse bolo na substituição, é diferente. É diferente fazer com a massa pulpa e fazer com uma massa de mandioca não fermentada. Acho que eu já falei isso, mas é só para reiterar. Fica diferente o resultado. Então, minha gente, esse foi o vídeo de hoje. Bolo Souza Leão, que eu queria fazer há milênios, 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 milênios. Finalmente consegui fazer de uma forma mais original, tradicional. Eu acredito. Se você já fez, comenta aí embaixo como é que é a sua receita. Se tem sabor aí que eu comentei, se gosto mais azedo, assim. Ou eu fiz errado, não sei, né? Porque para mim deu certo, né? Aparentemente está como eu encontrei nas internets da vida. Então comenta aí embaixo, dá aquele joinha. Porque lembrando, 2022, Prato Fundo, o site completa 15 anos. Eu quero presente, por isso temos tantos bolos durante este ano, para comemorar o aniversário. E o presente é você se inscrevendo para eu atingir 100 mil inscritos neste canal do YouTube. Estamos quase, mais ou menos. Não vamos chegar até o final do ano, mas estamos aí. Porque quando um canal chega até 100 mil inscritos, a gente recebe uma plaquinha do YouTube YouTube. E eu quero essa plaquinha. Estamos aí. Falta só 5 mil? Falta só 5 mil. Mas, né? Estamos aí. Então ajuda a nós. É de graça, de grátis. Só clicar aí nesse botão de se inscrever, tá bom? No mais é isso. A gente se vê numa próxima. Passe lá no meu Instagram. E tchau. Bye! Que caro!